Eu acredito, eu acredito muito no dom, no pendor, inclusive para você ser atirador de precisão, você tem que ter o que eu chamo de o tripé conceitual, porque tem um tripé físico que apoia a arma, o tripé para você ser um atirador de precisão, que é, primeiro, você está aparelhado fisicamente para aquilo ali, não tem como, um cara cego e sem os braços, estão enxergando, o cara que enxerga tem os braços. Resumidamente, é isso aí, o dedo que puxa o gatilho. O pendor e o dom, a mesma coisa, o dom, não adianta, se você for um cara treva, se você for um mequetrefe no tiro, não adianta, vai gastar munição à toa, vai gastar o dinheiro do contribuinte à toa, jamais será um, vai ser um mediano, né, e não sequer um profissional desse nível, um vetor desse mediano, ele tem que ser um cara, por isso que é elite, por isso que é elite. E, obviamente, os meios, né, o cara tem isso tudo, não tem a arma, a munição, não tem jeito, então esse é o tripé. Essa frieza, o controle de ansiedade, tudo isso, o cara adequa com o treinamento? Não, você até desenvolve alguma coisa, eu estou falando para você ser um atirador de precisão, você precisa disso. Para ser, quando falo assim, atirador de elite, é o caçador, é o sniper, que é a mesma coisa, porque é a elite do tiro de precisão. Por que que é a elite? Porque é o cara que vai matar gente, ele não vai ficar tirando em lata, nem em papel, sem desmerecer, mas é cada um no seu quadrado. Então, aí precisa, além desse tripé reforçado, o cara tem que ter um puto de um condicionamento físico, porque carrega muito peso, né, e o condicionamento físico perfeito, ele sustenta, né. Tem que ter uma visão acima da média, né, e obviamente, aí os meios, né, aí é outra história. Mas ele precisa, para integrar, para ser um sniper, ou um caçador, escolha aí a denominação que quiser, mas é a mesma coisa, aí ele precisa de outros atributos. Você falou aí, né, então são, aí são mais atributos internos, da área afetiva mesmo, que a gente costuma falar, né, que é rusticidade, adaptabilidade, resiliência física, psicológica, para aguentar o tranco da missão. Para aguentar o tranco da missão. Para o atirador de precisão, o atirador desportivo, eu costumo dizer que todo o vento está de popa, né, tudo colabora com ele. Ele tem seu equipamento lá, selecionado, guarda o dadinho, vai para um stand de tiro, de carro, chega lá, pega a case, bota seu armamento lá, confraterniza, leva lá sua garrafa térmica com uma aguinha, um cafezinho, um biscoitinho, tal, ambiente controlado. Perfeito, perfeito, é assim que tem que ser mesmo. Deita lá, ou não, vou fazer o tiro tal, não sei o que, tal, tá de saco cheio, ah, porra, não vou para casa, vai para casa, beija a mulher, enfim, fica lá tranquilo. Já para o caçador, não, tudo é contra. A começar pelo ambiente que ele vai atuar, sim. É, o ambiente, qual o ambiente que ele vai encontrar? Selva? Então, ah, tem todas as agruras de uma selva. Ah, o ambiente urbano vai ficar num telhado com muito sol, com muito calor, ou frio, ou vento, ou o tiro do inimigo. A própria pressão, né, por cumprimição, a incógnita do tempo que vai ficar. Ô, Marco Antônio, assombroso, porra, a missão é a seguinte, tu vai se deslocar, tal, e vai ficar em tal posição, segundo o informe aqui, o teu alvo vai aparecer em tal horário. Beleza. Mas o alvo não vai, não aparece aquele horário. Era para aparecer duas horas depois de você ocupar a posição, ou três, né, o ideal é você chegar bem antes, mas tudo bem. Não. Aí, não, não chegou. Mantém, 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 dois dias. Mantendo. Entendeu? Entendeu? Então, precisa, esse profissional, esse vetor, ele precisa de atributos importantes da área afetiva. Ele precisa disso aí. E, para ser considerado, no pau da goiaba, para ser considerado um caçador ou um sniper, pronto, esse cara está pronto. E aí, você até ranqueia ele, né, dentro desses caras que estão prontos, tem um ranking lá, né, você faz um ranking de quem é um cara para determinada missão. E é esse cara que é para essa missão, esse tipo de missão, esse já é para essa. Então, o teu share, operações, ele sabe. Para esse cara, realmente, você saber que esse cara está pronto, aí, sendo rigoroso, ele tem que ter sido testado.